Olá pessoal, estou aqui na Mata Atlântica em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro e vou mostrar para você aqui uma plantação de chapéu de couro aqui na mata que eu mesmo fiz há uns 15 anos atrás, essa plantação de chapéu de couro eu plantei apenas duas mudinhas e você vai ver como proliferou e como tem chapéu de couro aqui, ok? vamos dar uma olhadinha olha aí pessoal, tudo isso aí que você está vendo é o chapéu de couro dá uma olhadinha aí nas flores, nas folhas olha que plantação linda de chapéu de couro pessoal vai dando uma olhadinha aí nas folhas nas flores olha aí as flores e o chapéu de couro ok? as maiores informações dessa planta medicinal maravilhosa eu vou deixar aí na descrição desse vídeo aí no Youtube para você ter uma ideia o mineirinho é feito dessa planta o refrigerante mineirinho é feito de chapéu de couro pessoal dá uma olhadinha chapéu de couro é uma planta diurética muito excelente para cálculos renais é bom para ajudar no emagrecimento ajuda no emagrecimento reumatismo é antirreumático combate ácido úrico é bom para o fígado é uma planta laxativa é um excelente remédio depurativo do sangue anti-inflamatório e tem uma vasta utilidade na medicina popular pessoal o chapéu de couro olha só que planta linda que plantação maravilhosa eu já fiz um vídeo alguns meses atrás sobre chapéu de couro mas o chapéu de couro não estava tão bonito como agora olha como está lindo olha que planta maravilhosa aí pessoal então fica aí algumas dicas dessa planta chamada chapéu de couro e dá uma curtida aí pessoal dá uma curtida aí no vídeo aí se inscreva no canal ok? faça isso aí está aí chapéu de couro